Eu acredito que quem não precisa estar formado em economia, mas que saiba ler português, se ler este livro, se fizer um investimento de ler 850 páginas, sai tendo um conhecimento superior do que muitos professores de economia das nossas faculdades, sinceramente. Este é o Tapa Talks 2023, uma realização do Tapa da Mão Invisível em parceria com o Fórum da Liberdade, o maior evento de debate de ideias da América Latina, que ocorre todo ano em Porto Alegre. Seja muito bem-vindo, meu amigo Paulo Fux. Olá, Júlio Santos. Neste episódio 4 da série Tapa Talks 2023, trouxemos André Burger, tradutor do Indivíduo, Economia e Estado, de Murray Rothbard, brilhante economista e historiador econômico, além de pai do anarcocapitalismo. Este episódio é um oferecimento de Neugbauer, o verdadeiro chocolate vai além do paladar. E a Neugbauer, a primeira fábrica de chocolates do Brasil, entende o valor disso. Da cremosidade dos tabletes que derretem na boca, a crocância dos bibis. Passando pela experiência marcante de 1891, a Neugbauer tem um chocolate para cada momento. Conheça o portfólio em neugbauer.com.br. Neugbauer, nossa história é chocolate. Vamos ao episódio. Então, pessoal, vamos começar aqui o nosso painel. A ideia desse painel é discutir a obra do Murray Rothbard, que o André Burger, que é o nosso convidado, traduziu. É uma obra que estava há séculos para sair aqui no Brasil e, finalmente, temos essa obra do Murray Rothbard. Então, André, para começar, eu vou começar te apresentando. O André Burger é economista, administrador de empresas e mestre em finanças, sócio e fundador da Aldaca Investimentos, membro da Sociedade Montpelerin, ex-presidente do IEE, organização que realiza este Fórum da Liberdade. Então, muito obrigado, seja muito bem-vindo, boa noite. André, esse livro, eu e o Fux, nós lemos bastante e discutimos bastante sobre o Rothbard, tanto é que ele fazia a parte da nossa primeira logo, de tão importante que ele é para nós, mas ele está distante da população em geral. Não dessa população aqui, essa população que ele está mais próximo, mas ele está distante da população em geral. Esse livro, ele possui contato com a população em geral? Qual é o argumento para que outras pessoas fora do nosso meio possam ler esse livro? Bom, antes de mais nada, obrigado, satisfação estar aqui, obrigado pelo convite. De verdade, o livro O Indivíduo, Economia e Estado não é um livro fácil, começa pelo peso dele. Se você dorme lendo, é capaz de ter um problema de noite. Mas, assim, o objetivo do Rothbard, quando ele decidiu escrever esse livro, que foi nos anos 50, vejam bem, esse livro começou a ser pensado pelo Rothbard nos anos 50 e só foi editado em 62. Era para ser um livro explicativo da obra principal do Mises, do qual o Rothbard é um seguidor, o Ação Humana. Então, era para ser, assim, o tradutor do Mises para pessoas mais leigas. Acabou acontecendo que, ao escrever o Indivíduo, Economia e Estado, ele começou a desenvolver ideias interessantes, próprias que foram além do próprio Mises, como, por exemplo, a questão dos monopólios, que Mises trata a ampação ao longo da ação humana e é todo um capítulo muito significativo e bastante inovativo para a época sobre monopólios, que é o capítulo em 6. Então, assim, não dá para dizer que é um livro fácil, tá? Mas, já tendo lido os dois, é um livro mais fácil de ler do que o Ação Humana. Por quê? O Ação Humana, o Mises parte do pressuposto que se conhece já Bombaver, Menger e outros autores da escola austríaca. No caso do Rothbard e do Indivíduo, Economia e Estado, ele começa do embeabá, tá? Ele, se você começar na página 1 e for até 800 e pouco, você vai, sabendo ler agora em português, você vai chegar a boas conclusões e ter o entendimento, porque ele é muito concatenado e lógico. Muito bem. Como o Júlio bem citou, eu e o Júlio, nós somos fãs-assos do Rothbard. Eu não vou falar pelo Júlio, eu sei que ele é também, mas eu sou anarcapitalista. Eu acredito que voluntariedade é a única maneira de ter uma sociedade civilizada, é através de relações voluntárias, pacíficas. E isso vem do Rothbard, essa inovação que ele deu justamente de como ele enxerga o Estado. Então, assim, eu gostaria que tu tivesse, por exemplo, as tuas palavras, como é que tu enxerga o Rothbard, a importância dele para os termos da sociedade, quando depois de se aprofundar. O Rothbard é tido como um dos principais teóricos do libertarianismo americano. Rothbard teve uma origem econômica formal com o Mises, ele pode ser tranquilamente considerado um dos principais autores da escola austríaca, apesar de ser americano. E Rothbard recebeu uma influência muito grande de Ayn Rand, que depois, por outros motivos, ele veio a se distanciar. Então, assim, filosoficamente, ele se aproxima muito do objetivismo, e economicamente, pela teoria econômica, ele é um filho do Mises. E a importância dele, como é que tu enxerga a importância dele cultural, por exemplo, o impacto das ideias dele? Que hoje a gente está aqui discutindo, ele já faleceu, foi em 93, eu acho que ele morreu. Então, assim, a gente continua discutindo esse cara, e tu está traduzindo o livro dele, ele lançou o livro depois de morto, inclusive o Mises americano lançou o livro dele, um escritor prolífico. Como é que tu enxerga o impacto dele das ideias que ele trouxe? Foram inovadoras mesmo? Entendo que sim, se a gente olhar, esse livro, originalmente, foi lançado em 62. O fato de 60 anos depois, a minha idade, ele estar sendo publicado em português, e as pessoas estarem lendo, significa que sim, ele é relevante e ele é importante para quem defende uma sociedade com menos Estado ou um Estado mínimo. Veja bem, apesar de muitos considerarem Rothbard um anarco-capitalista, ele não o é. Ele é por um Estado mínimo. E assim é polêmico. E não acabar com o Estado. Em nenhum momento, pelo menos neste livro, ele fala em acabar com o Estado, mas o Estado o menor tamanho possível, e por esse tamanho mínimo, ter as menores consequências na sociedade possível. A academia possui uma validação que ela vai se auto-validando. Uma produção acadêmica vai validando a outra produção acadêmica, e ela fica dentro daquela bolha, vai crescendo, e ela vai se auto-validando. Um valida o outro e não entra nada que está fora dela, e ela não produz nada para fora, ela fica só nela, crescendo dentro dela. Esse livro não está na base acadêmica, provavelmente, de nenhum lugar do Brasil, e provavelmente também nos Estados Unidos, tirando algumas poucas exceções. Há chance dele entrar na rota acadêmica para que a produção das universidades comece a considerar as teses que estão nesse livro? Olha, é mais um machismo. Eu acho que sim, e eu gostaria que sim. Se nós pegarmos, por exemplo, quem prefaciou a tradução, a versão para o português, é o Antony Miller, que é um alemão que mora há muitos anos no Brasil, de uma tradição de escola auslique de economia, e ele é professor da Universidade Federal de Sergipe. Eu acredito que esse livro passe a ser usado por ele para isso. Outro professor, que é o Barbieri, é um professor da USP do interior. Agora, também, é um que revisou a parte da tradução e, certamente, usará isso. Essa foi uma das coisas que me preocupou e que me levou a querer traduzir esse livro. É assim, a gente tem que ter esse livro disponível, até para que se faça referência e comece a ser usado. Porque, senão, como a gente tem uma dificuldade cada vez maior de alunos lerem em outras línguas que não o português, ter a literatura que nos interessa divulgar em português, penso que é fundamental justamente para esse aspecto de referência e abrir um pouco o horizonte. Vamos explicar, por favor, para a nossa audiência, para nós, como é que ele enxerga o Rothbard, como é que ele enxerga a ação humana que o Mises também descreveu, qual é esse processo e quais são os diferenciais da Escola Austríaca de Economia em relação às demais escolas de pensamento econômico? Ótimo. Vamos lá. O que é mais importante na visão da Escola Austríaca de Economia, que é a tradição, está em Mises e está em Rothbard? E isso é uma das coisas que difere esse livro, por exemplo, de outros, mesmo da Escola Austríaca. Ele parte de construir a sua base teórica especificamente da ação humana. Por que as pessoas agem? As pessoas agem para sair de uma situação de menos conforto para uma situação de mais conforto. Até pode se arrepender depois, mas antes ela achando que fazendo determinada ação, ela ficaria melhor. Então, toda a base conceitual da Escola Austríaca de Rothbard é trabalhar o individualismo metodológico. O que é isso? Não existe na visão austríaca de economia coletivos, aceleradores, os conceitos keynesianos de coletivo, demanda agregada, consumo agregado. Isso não existe. Existe a tua demanda, a minha demanda, a tua demanda, que a gente, para efeito teórico, até podemos somar. Mas são diferentes. E fazer uma média não quer dizer que essa média seja uma resposta para o que tu desejas, para o que eu desejo e o que tu deseja. E esse é um dos conceitos da Escola Austríaca principais ao que chamam de mainstream economics, que é a economia tradicionalmente ensinada nas escolas, que é trabalhar em agregados. Isso normalmente é falho. Então, fazer uma política econômica baseada em agregados vai deixar as pessoas individualmente descontentes, porque é uma média, e as médias não representam os desejos e vontades individuais. Então, assim, só para deixar clara a tua pergunta, o individualismo metodológico é o principal conceito que diferencia a Escola Austríaca das outras escolas de economia. Sendo que, voltando para o papo da academia, para a validação do texto, digamos que ela validasse alguma coisa, mas dentro da regra, dentro da validação formal, ela acaba validando. E ela está... Boa parte das teses mainstream dentro da academia são contrárias ao que está nesse livro, provavelmente. Eu ainda não li, mas provavelmente sim. Que é um keynesianismo puro dentro da academia, dentro da melhor parte da academia. Eu keynesiano e a outra é marxista. Como é que consegue aceitar que esse livro pode ser base para alguma coisa dentro da academia, sendo que eles refutam tudo o que está aí dentro? Sim, mas assim, eu penso por mim, e fazendo uma alusão do que Rothbard teria pensado, eu traduzi esse livro porque eu entendi que era importante ter esse livro em português. Se a PUC, se a URGS, vão usar como livro-texto, não me diz respeito. O meu objetivo era tornar disponível para mais leitores terem acesso a essa aula do Rothbard. E penso que quando ele escreveu, e ele levou vários anos escrevendo esse livro, acho que ele levou pelo menos uns seis anos, pelo que eu me lembro, era muito mais uma gratificação pessoal de tornar disponível a visão dele sobre a economia, do que isso fosse um livro-texto a ser adotado pelas escolas. Uma pausa no nosso episódio. Quer abrir o seu negócio e tem dúvidas? Descomplique a sua vida com a DBI Contabilidade, a contabilidade que atende o TAPA há anos. Com 25 anos de experiência e mais de 300 clientes, a DBI tem uma promoção especial para ouvintes do TAPA. São quatro meses de isenção de honorários para novos clientes. Além disso, tem a isenção de honorários de abertura da sua empresa. Procure-os no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade e tire a sua dúvida. Voltamos ao episódio. E tu aprendeu alguma coisa que tu não sabia com este livro? Teve alguma tese nova que chegou a ti? Sim. De novo, ele é muito detalhista no que eu comentei, o capítulo 6, sobre teoria do monopólio, que vale a pena ler. E outra coisa, as críticas dele ao keynesianismo, que até notei aqui, que no capítulo 12, é um primor. Vale a pena ler, porque, assim, permite um bate-pronto para quem vem discutir economia contigo numa base keynesiana. É muito divertido. Uma das coisas que eu enxergo que a escola austríaca tem de diferencial em relação a outras escolas de pensamento econômico é que ela não pensa num modelo econométrico, um modelo de economia estático. A escola austríaca, ela vê a ação do homem, do indivíduo, no tempo. Como é que tu enxerga essa diferenciação? Por que que isso importa para tu conseguir enxergar a ação, o incentivo econômico daquele indivíduo ao longo de tempo? Por que que isso importa? Essa é uma das principais perguntas e que levam à distinção da escola austríaca para o mainstream. Quer dizer, a ação do homem, que é a base de toda economia, não existe economia sem ação humana, ela se dá no tempo. Nada acontece instantaneamente. Então, quando se pensa economia sem se pensar no tempo, e o tempo tem diversas consequências, juros, maturação de investimentos, se a gente esquece o tempo, a gente está criando uma abstração que não faz nenhum sentido. Você começa a falar de algo que não é economia. Pode ser matemática, pode ser a matemática aplicada, pode ser engenharia econômica, mas não é consequência da ação humana. E qual é a relação dessa análise de escola austríaca com o libertarianismo, com o liberalismo? Por que é tão interligada essas duas coisas? Uma é filosofia política e outra é uma escola de pensamento econômico. Por que elas são tão próximas? Eu penso que a resposta está justamente no individualismo metodológico. Quer dizer, a vontade de cada um vem no mercado exercendo o que ele gostaria de comprar, o que ele gostaria de vender, o que ele gostaria de ter, que vai gerando consequências dos outros agentes econômicos. Então, penso que essa metodologia individual é fundamental para isso. não sei se te respondi. Quem está nos ouvindo aqui, tu és o tradutor do livro, mas vou te colocar uma posição agora de vendedor de livro. Como é que tu argumenta para vender esse livro? Por que a pessoa tem que comprar esse livro? Porque se tiver um vento, não gostar de economia, se tiver um vento muito forte, ele serve para segurar a tua porta. Valores são subjetivos, né? Ele é mais bonito que um tijolo. Exatamente. Não, assim, de verdade, tá? Eu acredito que quem não precisa estar formado em economia, mas que, assim, que saiba ler português, ler este livro, fizer o investimento de ler 850 páginas, sai tendo um conhecimento superior do que muitos professores de economia das nossas faculdades. Sinceramente. Acho que eu me formei em economia, me formei aqui na PUC, e eu saí odiando a economia. Achava horrível, não fazia muito sentido para mim aquelas questões justamente desagregadas, de fazer as formulazinhas matemáticas, isso. Ah, se eu mexer aqui, vai dar isso, vai dar aquilo, como se as pessoas fossem espiões, que vai mexendo lá na macroeconomia. Não, e sempre com uma palavrinha que a gente aprende quando faz economia, que é o tal do sete disparibis, mantido todo o resto constante, se eu fizer isso, dá certo. Só que nunca dá certo, porque nunca se, justamente pelo tempo e pela ação humana, nunca as coisas se mantêm constantes, não existe isso, né, em ser humano. E uma das questões que eu mais gostei, daí eu me apaixonei por economia, eu ler a escola austríaca, porque fez sentido para mim, mas explica como é que o indivíduo age. Uma das coisas que é base da escola austríaca, que você citou antes, é que esses valores são subjetivos, eles são subjetivos ao indivíduo. Por que isso é tão diferente em relação a outras análises econômicas? Por que importa tanto a gente entender a subjetividade humana? porque, primeiro, a subjetividade humana, ela respeita a individualidade, ela está intrínseis, tá? E se as vontades, os desejos são individuais, tá? Como é que tu vai se tratar disso em agregados? A ciência econômica tradicional trata de demanda agregada, consumo agregado, produção agregada. Não existe, na verdade, isso. Existe a produção daquela empresa e aquele trabalhador dentro daquela empresa. Isso faz total diferença. E ignorar isso gera conflito social, né? Porque quando você determina coisas top-down e diz, olha, vocês todos são tudo uma média da população e a gente vai importar o coiso, tu não está gerando problemas na sociedade? Sem dúvida. E parte do pressuposto, digamos que todos os fabricantes de livros são iguais. Quando tem uns maiores, uns mais eficientes, outros menores, alguns têm acesso a matéria-prima mais barata, outros não. Então, tratar todo mundo igual, tá? É um erro metodológico que faz com que a ciência econômica tradicional é uma teoria não aplicada à realidade e, consequentemente, vai falhar ao planejar. Uma boa maneira de você identificar um economista austríaco é perguntar para ele qual vai ser a inflação, porque o economista adora dar palpite, qual é a inflação dos próximos 12 meses? Se ele for um mainstream, ele vai dizer que vai ser 8,42. O austríaco nunca vai dizer um número, tá? Vai dizer, a tendência é aumentar porque está se imprimindo moeda e ele te justifica isso, mas ele jamais vai te dar um número porque não faz sentido calcular esse tipo de coisa depois da vírgula. uma das questões que eu acho que é mais interessante dentro da escola austríaca, André, que eu vejo é a análise da importância da moeda forte versus a moeda fraca, versus a moeda inflacionária. Por que que isso importa? Quais são as consequências da sociedade de ter uma moeda fraca, desvalorizada constantemente? Bom, primeiro começa que a moeda é um, é algo que foi criado no âmbito privado, as pessoas criaram a moeda para facilitar o intercâmbio entre elas de serviços e mercadorias e em algum momento na história o Estado foi e se apropriou disso, entendendo que podia lucrar com isso, tá? sem oriagem e de administrar a moeda. Ora, como o Estado já percebeu que ele tem lucros ao gerir a moeda e como os gastos públicos num governo democraticamente eleito tendem a crescer porque assim com isso tu satisfaz um eleitorado maior, consequentemente para o governo gastar mais ou ele aumenta o imposto ou ele emite moeda, tá? Emitir moeda é uma maneira sem vergonha de taxar a sociedade ou seja, tu imprime moeda o primeiro a gastar esta moeda é o Estado consequentemente ele se aproveita dessa inflação às custas de quem? Do poder aquisitivo de todos os demais. E a gente tá vendo isso agora, né? A gente, a população brasileira empobreceu dos gastos da pandemia significativamente mas essa inflação demora, ela não vem da noite pro dia, né? Ela tem uma onda que vai se espalhando e vai provocando aumento de preço gradualmente mas todos aqui sentimos ao ir no supermercado a diferença da inflação. Isso... Aí vale comentar que é uma coisa que Rothbard é bastante enfático, né? Tem se discutido muito no Brasil a questão do Banco Central Independente. Rothbard e eu participo disso e outros austríacos como Hayek assim, pra que Banco Central? A discussão não deveria ser Banco Central dependente do governo ou independente deveria ser ter ou não ter Banco Central Por quê? Porque o Banco Central é um agente inflacionário tá? Consequentemente ele trabalha para diminuir o nosso poder de compra Isso aí Amanhã vai ter assinatura do teu livro aqui Que horas? Não, não tem assinatura porque assim, eu não sou Chico Xavier pra virem pra psicografar Não, ele não veio Ele não veio Mas tu vai assinar o livro da tradução que tu fez? Não, eu assino pra quem quiser obviamente que eu assino mas não vai ter sessão de autógrafo às vezes Que horas? A venda onde? Ali no Instituto Misses Feito Amanhã tu vai receber o pessoal que horas? Não, me encontre por aqui Não tem um horário Não tá marcado uma sessão de autógrafos Acho que não era o caso Perfeito, pessoal Parabéns pelo trabalho Parabéns Obrigado Obrigado a vocês Obrigado Obrigado Leon Rothberg Valeu, pessoal E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.